Eu piso e você pisa Observando que a pisada é diferente Eu piso e você pisa Eu piso e tu repisa O povo analisa a nossa pisada quente Eu vou sambando e no salão sapateando O povo observando que a pisada é diferente Hoje eu passo a noite inteira, nega Com você nesse forró Comigo não tem canseira Quero ver subir poeira e do corpo pingaço Hoje eu passo a noite inteira, nega Com você nesse forró Comigo não tem canseira Quero ver subir poeira e do corpo pingaço Eu piso e você pisa Eu piso e tu repisa O povo analisa a nossa pisada quente Eu vou sambando e no salão sapateando O povo observando que a pisada é diferente Eu piso e você pisa Eu piso e tu repisa O povo analisa a nossa pisada quente Eu vou sambando e no salão sapateando O povo observando que a pisada é diferente Hoje eu passo a noite inteira, nega Com você nesse forró Comigo não tem canseira Quero ver subir poeira e do corpo pingaço Hoje eu passo a noite inteira, nega Com você nesse forró Comigo não tem canseira Quero ver subir poeira e do corpo pingaço Eu passo a noite inteira, nega Com você nesse forró Comigo não tem canseira Quero ver subir poeira e do corpo pingaço Hoje eu passo a noite inteira, nega Com você nesse forró Comigo não tem canseira Quero ver subir poeira e do corpo pingaço Bom dia Comigo não tem canseira Amém.